Fala galera, eu sou o Breno e Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês que eu já trouxe aqui no canal algumas vezes E as vezes que eu trouxe vocês gostaram bastante Vocês deixaram muito like, então eu tô trazendo de novo Só que agora eu tô trazendo de um jeito diferente Dessa vez eu tô trazendo Eu Nunca com a minha mãe E aí galera E com a minha namorada Minha namorada vocês já estão acostumados a ver mais aqui no canal Porque a gente tá fazendo trollagem com o outro aí que não para, não acaba nunca Mas enfim Hoje eu trouxe as duas aqui pra gente fazer um Eu Nunca Pra gente descobrir algumas coisas que estavam ocultas na nossa vida A gente fazendo esse Eu Nunca Eu vou descobrir coisas que você fez Que as vezes ela também fez ou que ela não fez Ou que ela fez e você não fez e que eu fiz Porque eu também vou ter que responder, entendeu? Hoje aqui são revelações entre eu, minha namorada e minha mãe É assim, totalmente revelador Antes de começar esse vídeo, deixa bastante like Eu só tô trazendo esse vídeo de novo porque vocês gostaram muito do outro Então deixem muito like Se vocês quiserem que eu traga outra pessoa fazendo esse quadro aqui no canal Comenta aí embaixo, comenta aí embaixo o nome de quem vocês querem que eu traga Por que vocês duas ficam olhando pra mim? Queria entender Ah, como o quê? Não, teve uma parte do vídeo que eu percebi na visão perifé As duas olhando pra mim assim, ó Tava olhando pra Natália, né Natália? A Natália tava olhando pra mim Vocês tão me achando é bonito demais, sou sim Então enfim, chega de enrolação Vamos começar isso aqui Produção, qual que é a primeira pergunta? Já beijou o pé de alguém? É... Mamãe, tu tá pensando se já beijou o pé de alguém? Pera, o pé de Alvinho é qualquer ser uma ninho? É lojo É qualquer ser uma ninho Muito bom, Natália Eu já beijei o pé de criança O bebezinho é qualquer ser uma ninho Pé de criança a gente beija Sim É pior que faz sentido Você já beijou? Doce razão Eu já, mas não foi de criança não, foi de gente mesmo A coisa mais gostosa que tem é beijar o pé Amor, não precisa contar isso no vídeo Tá me expondo no vídeo, contando como é que é na casa dela Enfim galera, bora pra próxima que eu já tô ficando muito envergonhado Você já riu tanto que fez xixi nas calças? Isso eu nunca fiz não Você já fez? Não, então você levanta da minha cama Pelo amor de Deus Que você tá rindo aqui Daqui a pouco começa a fazer xixi Ai meu Deus, eu tô sentindo um quentinho Tô brincando Não, eu também nunca não Eu já ri muito, mas nunca me enjei por causa disso não Enfim, próxima pergunta Você já saiu de casa escondido? Olha Por saber Então você já saiu de casa escondido? Já Então conta aí Quando que foi? Ah, na minha época de adolescente Olha, pra você ver Tinha que chegar 9 horas da noite Tinha que entrar pra dentro de casa Eu tive que inventar uma festa de 15 anos Ah, famoso truque da festa de 15 anos A dança acontece meia noite Então assim, a pessoa pode chegar até 3 horas da manhã Caso Não, eu não Olha pra você ver Que exemplo de pessoa Você, tá vendo? Eu nunca saí escondido Tiquei muito bem Eu sempre falei pra minha mãe onde eu ia e tudo mais Eu também nunca Acho que tudo bem, menino Ahhhh Enfim, vamos pra próxima pergunta Você já fez xixi no chuveiro? Assim, eu acho que é rara as vezes que eu não faço Eu confesso Eu não sei se eu já Você não sabe? Você mais gostou Nossa Previo Ai gente, que é laguinha caindo, quentinha Sério? Deixa eu ver Eu coloquei eu já porque eu não lembro Mas assim Ah, mas Você não lembra então você nunca É, então eu nunca Porque eu acho um pouco nojento xixi correr pelas 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 Eu não Direito da minha vida E eu mandei uma coisa que era como se fosse pra minha namorada Eu sou muito adicionada Você é difícil de acertar Difícil de acertar Próxima pergunta Você já usou a escova de dente de outra pessoa? Oh, eu uso da Natália toda hora Você já? De que? Pai Ah, só dele, né? Talvez nós viajamos e eu esqueci minha escova, né? O Brânia esquece todas as vezes, então? Na verdade eu esqueço por querer Eu acho que eu já usei suas de criança também Ah não, gente Isso eu nunca quei tá muito revelador Eu não tô gostando disso não, tá? Enfim Bora pra próxima pergunta Você já mentiu para os seus pais sobre onde ia? Sobre onde ia? Sobre onde ia Oh, bonitinho Eu tô falando que eu sou um filho perfeito Ai, gente Ô, gente Mas minha mãe não é um exemplo bom não Eu não tô entendendo, mãe Faça o que eu falo e não o que eu faço É, no caso não o que você já fez, né? Ah, se você já mentiu até o horário É óbvio que você mentiu pra onde que você ia também, né? Enfim Eu já Já também? Mas quando eu era mais nova Porque a minha mãe não deixava eu sair Pra brincar E eu tinha que fingir que eu ia pra casa de alguém pra brincar Eu tô do lado de pessoas aqui, ó Que simplesmente não foram boas filhas Eu fui, óbvio E eu fui um bom filho Bora pra próxima pergunta Você já mentiu sobre gostar de algum presente Que alguma das pessoas que estão aqui te deu? Ou seja, se eu já menti Sobre gostar de algum presente Que ela me deu Ou que ela me deu Fiz Vai? Ela me traiu Então ela queria Ela falou aí Ah, toma pra você Me deu Porque ela já tinha 50 Mas eu falei, não gostei Enfim Eu lembro Você era pedroso Eu era pedroso Mas aí minha mãe chegou e falou assim Vamos lá na montanha russa, Breno Eu falei Que? Montanha russa? Montanha italiana? Montanha americana? Não vou em montanha nenhuma E ela me obrigou Aí a gente foi medir, né? Pra ver se dava altura pra eu entrar na montanha russa Aí eu abaixando assim Pra não ter altura E o cara Dei uma altura Vai bola Vomitei depois Eu lembro disso Eu queria ter vomitado no colo dela Nunca mais Entrou Eu quis ir na montanha russa Porque contrário Até hoje Mas enfim Foi legal Foi experiências da vida Então esse eu nunca chegou ao fim Né? Revelações Descobrimos várias coisas Eu vi que eu sou um filho muito melhor Do que elas Ooooo Ah, eu sou Porque eu sou um menino Que nunca fez quase nada errado Mas eu só fiz Uma coisa errada até aqui agora Nesse tempo Ah, mas enfim Né, gente Coisa que todo filho faz também E o vídeo foi esse, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like Se você quiser que eu traga outras pessoas Aqui também Pra fazer esse vídeo Deixa bastante like E deixa nos comentários também Quem vocês querem que eu traga Pra esse vídeo Fechou? Então é isso Um beijo E Tchau 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 Tchau